A nossa segunda entrevistada desta noite é a professora Lia Watanabe. A professora Lia Watanabe. A professora Lia Watanabe. O poder público, porque o compositor, no caso Mussorgsky, outro compositor russo do século XIX também, ele teve problemas do outro lado, como consumidor de medicamentos, automedicação também, ele não conseguia se controlar com relação a isso. Inclusive, esses produtos de drogarias, ele teve acesso fácil e acabou até falecendo por conta disso, principalmente o álcool. A professora Lia, qual a função da vigilância sanitária no descarte de medicamentos? A vigilância sanitária trabalha com ações voltadas a eliminar, reduzir e prevenir qualquer risco à saúde. Dentro desses parâmetros, a gente costuma atuar fazendo inspeção, fazendo a parte toda de regulação, regulamentação das legislações vigentes. E, especificamente no descarte, a gente trabalha em tudo que possa estar voltado em risco à população. Exemplo disso são as indústrias que produzem medicamentos, os hospitais, os resíduos. A gente não chama mais de lixo hospitalar hoje, a gente chama de resíduos de serviço de saúde. Dentro desse universo, estaria o considerado que a gente chama, que é do grupo 4, do grupo B, que a gente chama de resíduo químico, que estariam os medicamentos. Essa seria hoje a ação da vigilância sanitária. Basicamente voltada às inspeções e ao controle sanitário de todas essas ações. E quais os procedimentos que a população deve fazer para a retirada desses medicamentos vencidos? O que diz a legislação hoje? Que o produtor, ele deve ser responsável até o final, quem gera o resíduo deve ser responsável até o destino final desse resíduo. Isso significa que a população, como o professor Paulo já comentou, ela poderia estar se dirigindo a alguma drogaria, a algum ponto de recolhimento. Sim, mas existem drogarias específicas para receber ou não? A legislação não obriga que a drogaria tenha esse ponto de recolhimento. Mas o produtor, a indústria farmacêutica que produz, deveria destinar o final desse resíduo que é gerado. Isso assim, a farmácia poderia recolher e estar encaminhando para a indústria farmacêutica. Mas efetivamente, hoje, eu como alguém que consumo medicamento e que quero fazer um descarte adequado, o que eu tenho que fazer? Essa é a minha pergunta. O que a vigilância recomenda que eu faça? Então, o que a vigilância recomenda hoje que se faça, assim, a princípio seria exatamente isso. Primeiro, como o professor Paulo já comentou, ver como vai ser armazenado e como ele vai ser destinado, como é que vai, aonde a gente vai levar, essa é a pergunta sua. Sim, ele está vencido. Estava aguardado, infelizmente acabou a validade dele, eu tenho que me desfazer daquele medicamento. Eu não posso jogar no lixo, não posso jogar na privada, não posso estar para a minha sogra. O que eu vou fazer com ele? Sim, a princípio seria isso, levar em alguns pontos que a gente teria para recolhimento de medicação, de medicamentos. É importante também ter uma ideia. Em geral, as pessoas compram os produtos e não olham para as invalidades, acontece no supermercado comumente. Há risco de comprar medicamento em uma farmácia que esteja já vencido, sem que a gente saiba? É, esse é o papel da vigilância sanitária, em cima das inspeções que a gente faz, não só de como o medicamento é produzido, mas também se há medicamento vencido, isso não só nas farmácias, mas nos hospitais, em todos os locais que utilizam o medicamento. Mas, basicamente, respondendo a sua pergunta, o resíduo ou o medicamento vencido deveria ser levado a algum ponto de coleta para o destino ideal que a gente considera, mas não que contaminasse alguma forma que contaminasse o meio ambiente. Então, Lia, só para a gente fechar, a gente infelizmente tem um programa curto, né? Eu queria saber como é que eu posso ajudar o meu amigo Cláudio aqui, porque ele encontrou lá uma série, então, de medicamentos e ele realmente não sabe o que fazer com eles. Você explicou como mantê-los, né? Mas, e para o descarte mesmo? Qual é o... Então, a gente tem várias farmácias na cidade que já realizam essa coleta. Mas eu queria lembrar que, brevemente, na universidade, através do SIM, nós vamos estar realizando esta coleta de forma bem adequada, bastante adequada. Eu só queria colocar uma última, fazer uma última colocação, é que, assim, que o porquê que a gente tem um número grande de resíduos na população é porque também a população normalmente costuma ter em casa uma farmacinha bem maior até do que ela necessitaria, né? Então, esse é outro ponto também que a vigilância sanitária agora está procurando trabalhar, que é, inclusive, com controle de antibióticos, né? Então, a pessoa só consegue hoje retirar os antibióticos através de uma receita médica. Então, a gente diminuiria muito o número de medicamentos e, consequentemente, de resíduos, né? Se a população utilizasse medicações com prescrição médica. Muito bem, vamos encerrar, então. Agradecer a professora Lia Watanabe, sua participação, avisar a todos os telespectadores, agradecer primeiro a eles e avisar que este programa vai estar no nosso site e agradecer a presença da plateia e também dos nossos importantes colaboradores. Agradecer ao professor Paulo Composer pelo trabalho que ele fez do cenário com o pessoal, os alunos da arquitetura e este desenho que ele foi desenvolvendo ao longo do programa. O programa continua no site da Unisantos e está disponível a partir de agora para vocês. E também o maestro Beto Lopes, seu grupo musical, coordenador do projeto cultural da Unisantos. E queremos convidar a todos para estarmos juntos novamente na próxima semana. Obrigado, boa noite. Aplausos 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 Aplausos